O impossível acontece quando a gente menos espera. No dia 13 de dezembro de 2021, eu peguei Covid. Eu, meu filho e meu esposo. E assim, o nosso time ficou muito preocupado. Nós estávamos nos cuidando muito, porque a nossa preparação para o time já estava acontecendo há dois anos. A única coisa que pudesse nos impedir de irmos para a Finlândia era pegar Covid. Porque se você pega Covid, você não viaja, né? E aí eu peguei, mas como a nossa viagem para a Finlândia seria somente no dia 13 de janeiro, eu teria tempo de me recuperar durante os 14 dias da quarentena e aí sair de boa e entrar na Finlândia em qualquer lugar que eu quisesse. Tudo ficou bem, eu fiquei ótima, todo mundo sorrindo, a gente começou a fazer nossas malas. Chegou o grande dia da viagem, dia 13 de janeiro. Todas as meninas fizemos o teste, o antígeno. A Isis já estava lá em Helsinki nos esperando e os nossos testes deram negativo. Assim, foi uma grande comemoração. A gente comemorou no WhatsApp, que os nossos testes deram negativos e aí a gente partiu para a Finlândia. E daí, quando eu cheguei na Finlândia, as meninas já estavam me esperando, porque o meu voo foi um voo diferente. Então, foi uma festa, a gente comemorou muito, porque nós conseguimos chegar até lá, estávamos preocupadas com esse negócio de Covid, porque o evento anterior, que era dos Júniors, tinha sido cancelado, porque vários times pegaram Covid. Então, naquele momento, já era um momento de muita vitória, por nós estarmos ali. E no dia seguinte, nós tínhamos que fazer um segundo teste para podermos ir para Kissacalio, que é onde foi a competição de curling. E aí, nós fomos no laboratório, no dia seguinte, para fazermos um teste de PCR. E aí, lógico, que eu já estava um pouco preocupada, porque eu já tinha lido na internet que o teste de PCR, ele é um teste mais sensível. Então, ele pega assim, coisinhas, sabe? Como eu tive o Covid em dezembro, eu já estava tremendo na base e não deu outra. Estávamos felizes no quarto, quando a técnica bateu na nossa porta. E aí, ela avisou que o meu teste de Covid, ele deu positivo. Todas nós com máscara, ela já tinha pedido para colocar máscara. E aí, as meninas do time, elas tiveram que ir embora do meu quarto. E eu fiquei ali, isolada, sozinha. Foi uma sensação tão horrível, tão horrível, por eu estar em um país diferente, por estar sozinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro para ficar aqui por 14 dias. Como que eu vou fazer? Não posso colocar o meu time para baixo e todo mundo triste. Chorei, 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 chorei. Conversei muito com Deus. E liguei para alguns amigos que trabalham na área da saúde. Tentava entrar em contato com o Fraser Health. Mas não conseguia, porque o fuso horário é completamente diferente. Na Finlândia, são 10 horas a mais que em Vancouver. Então, tudo estava fechado. Era de madrugada em Vancouver. E nós tínhamos que resolver isso muito rápido. Porque a competição começava na segunda. E como era final de semana, o meu médico, o consultório dele estava fechado. Eu não tinha o celular do meu médico. Eu não sabia quem recorrer. Só tinha uma pessoa que eu tinha quem recorrer. Que foi Deus. E aí, eu puxei o céu. Conversei com Deus. Conversei, conversei com Deus. E expliquei a minha situação para Ele. Eu precisava que Ele me ajudasse naquele momento. Porque eu não tinha outra solução. A não ser ter fé que Ele pudesse me ajudar. Estava difícil para eu manter o meu emocional. E as minhas amigas, elas foram muito fofas comigo, sabe? Elas me ajudaram bastante. Todo mundo manteve a calma. E jamais jogamos a nossa fé de lado. Nós acreditávamos que a gente fosse participar desse campeonato. Daí, a minha técnica entrou em contato com a WCF. E ela explicou que eu tive Covid em dezembro. E por esse motivo, talvez por isso que o meu teste deu positivo. E aí, o primeiro resultado na minha oração foi que a WCF, então, falou então, vocês podem viajar para aqui Sacalho, já que o teste das outras meninas deram negativo. E o teste da Sarah, o antígeno, lá no Canadá, também deu negativo. Então, ela pode vir para cá. Todo mundo com máscara. E quando chegarem aqui, vão fazer um outro teste de PCR. E a Sarah vai fazer um outro teste antígeno. E assim, nesse momento, eu já estava, lógico, já glorificando a Deus pela vitória de eles deixarem a gente seguir para a próxima etapa, que é chegar lá na cidade, onde já tínhamos a nossa casa paga. E isso tudo foi no sábado. Quando chegamos na segunda-feira, eu já estava com o meu comprovante de COVID nas mãos. Por isso que eu falo para você que já pegou COVID ou que vai pegar COVID, é muito importante que você tenha um teste comprovando quando você pegou COVID. Chegou o primeiro dia do campeonato. Ah, como foi prazeroso estar ali representando o nosso Brasil. E aí, o nosso primeiro jogo foi contra o Hong Kong. E a gente tinha, sim, uma grande oportunidade de ganharmos. mas aquela ansiedadezinha de dar a primeira vez, tudo na primeira vez, o nosso primeiro beijo, a primeira vez que a gente tem um filho, tudo dá uma ansiedadezinha, né? Não só o relógio, mas, assim, detalhes como os oficiais da competição, sabe? Tudo isso é novo e nos dá, né? Aquela coisinha, sim. Então, por isso que a gente não ganhou o jogo. Mas eu acredito que a gente tinha, sim, uma grande chance de ganharmos contra aquele time. Aí, já o nosso segundo jogo foi contra a Dinamarca, que é o time campeão dessa competição que está indo pro Mundial. E eu aprendi muito com elas. Então, elas jogam muito bem. Elas não erram os shots delas. Elas são super seguras. Eu aprendi muito com a vice-skip, porque eu sou a vice-skip no meu time. E ela me ensinou muita coisa. E foi muito legal. Foi muito legal pra gente levar pro próximo jogo. Aí, como a gente estava meio confusa com esse negócio do tempo, a gente foi assistir outros jogos de outros times. E aí, a gente focou mais no relógio mesmo. Aí, quando a gente chegou no nosso terceiro jogo, a gente já sabia como que funcionava o relógio, assim, 100%. Quando o relógio começa, quando o relógio para. E aí, depois vem o outro time que já começa o relógio deles e vai, nossa, é uma loucura. O tempo não, o tempo não para. Não para, não. É tipo assim. E aí, a gente aprendeu. E aí, isso nos ajudou a acalmarmos mais com o tempo. Então, já não tinha mais aquele negócio de vai, 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 vai. Entendeu? A gente já começou a administrar quando que a gente tem que ir e quando a gente tem que ficar. Aí, o nosso terceiro jogo foi contra a Finlândia. Finlândia. que é um país maravilhoso e elas muito fofas. E aí, a gente já melhorou. Já estávamos mais calmas. E aí, elas ganharam. Elas são ótimas. São muito boas. E aí, o nosso jogo foi de 8 a 4, o que é melhor. Porque no começo foi uma coisa 15 a 0. Não vamos mentir porque o placar está lá. Mas, nós estávamos mais seguras, mais calmas. e aí que a gente começou a perceber que a gente pode, que a gente consegue, que o Brasil consegue e que a primeira vez é difícil, mas que a gente com prática, a gente consegue. A gente consegue! E aí, assim, sabe? Quando você está perdendo, perdendo, perdendo e o outro time ganhando, 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 qual que é o natural. Você se abaixar, você se sentir menos. Mas a gente não, Brasil! A gente continuou de cabeça erguida, a gente conseguiu controlar o nosso emocional. Tem muitos times por aí que acabam brigando quando todo mundo começa a perder. Mas, nós não. O nosso time, foi aí que a gente se juntou, foi aí que a gente se abraçou e a gente conseguiu manter um sorriso no rosto e fizemos muitos shots, fizemos pontos e a Izzy, que a Skip, com aquela super responsabilidade, conseguia pensar e o tempo lá! E o tempo não para! O tempo lá! O tempo inteiro! E a gente estava conseguindo se superar e nós estávamos muito orgulhosas e felizes para jogarmos no nosso próximo e último jogo que foi contra a Noruega! Que, inclusive, ó, peguei, peguei a camiseta da minha mana, a Mesloy, que é a second no time da Noruega. Olha que camiseta linda! E aí, nesse último jogo, que, gente, a Noruega é muito boa! Muito boa! Muito boa! E aí, a gente foi muito bem nesse jogo! Ai, que orgulho das minhas manas! Ganhamos! Não! Mas, a gente deu trabalho para elas, a gente teve um end que foi blank, que no curling é assim, são dez ends. E aí, o time adversário, ele quer que você faça no máximo um ponto. e o nosso objetivo, quando a gente tem o hammer, isso eu estou falando em cada end, tá? A gente quer fazer dois. E aí, quando chega no fim de cada end, se a gente não conseguiu fazer dois e a gente tem o hammer, a gente pode tirar todas as pedras da casa, não deixar nada lá, que no caso é a Isis que tem que fazer um take out e tirar a pedra do time adversário e se a pedra dela sai da casa fica zero, a gente faz o blank e aí a gente tem direito de pegar o hammer novamente no próximo end para tentar fazer dois. E não é fácil fazer isso com o time que vai para o mundial e a gente conseguiu. E a gente conseguiu não só isso, mas a gente também conseguiu fazer dois pontos em dois ends, o que também não é fácil. e aí no final do jogo elas ganharam de nove a cinco. Então isso para a gente foi uma grande luz no fim do túnel porque nós jogamos bem contra um time super forte que está aí há mais de dez anos no curling e a gente saiu de lá com a cabeça erguida, os oficiais falando que o nosso jogo foi maravilhoso, todo mundo aplaudindo, todo mundo feliz, a gente sorrindo e mostrando a energia que o nosso Brasil tem, que é o sol, que por onde a gente vai a gente leva esse sol com a gente que é esse sorriso. Então eu vou terminando esse vídeo, primeiramente agradecendo a Deus por ele ter nos dado forças para passarmos essa pandemia praticando, evoluindo, por termos chegado nesse campeonato para o classificatório de mundial de curling, por Deus ter preparado a minha documentação, porque sem essa documentação eu não ia jogar. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Oba Oba Brasil, a Asha e outros patrocinadores que nos ajudaram durante a pandemia e para irmos nessa competição. Quero agradecer a cada um de vocês que nos deram dinheiro, que nos deram latinhas para a gente vender essa reciclagem, para arrecadarmos dinheiro. Quero agradecer a energia de vocês, sabe, que vai lá no nosso Instagram, que nos dá todo apoio. Quero agradecer a Deus pela minha mãezinha que chegou em Vancouver para tomar conta do meu filho, sabe? Então, assim, eu vou terminando esse vídeo muito grata, muito feliz, que agora eu vou sair daqui de Londres, vou chegar ali em Vancouver, vou estar com a minha mãezinha, com a minha família, que está me esperando, agradecer meu esposo, sabe? Que me dá todo o suporte, que me dá o suporte para eu poder ser esposa, mãe e atleta ao mesmo tempo. E eu estou muito feliz, muito feliz. Então, gente, se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo, porque o meu sonho é crescer o meu canal no YouTube e eu acredito, sabe, que eu vou conseguir, mas eu consigo com a ajuda de vocês. Então, se inscreve, aperta o botão do sininho lá para receber as notificações. Toda quarta é um vídeo novo e também dá um like nesse vídeo, escreve aí nos comentários, só positivo, só coisa positiva e a gente vai que vai, tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.